Morre que cheio de bacana, sem grão, se quer se divertir As crianças ficam com o velho, mas não se tivão de ver com o velho Pedalos de braços de pedaços, pedaços de quente, pedaços de novo caminho E nascer no chão, e na noção, eu passo no mal, eu deixo onde quero mais Gente, eu me sinto bonitinho, de verdade, mas aí, meu, meu amor Mas não confia por cá, mas não se tivão de ver com o velho Pronto, é o resultado, coitado